E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aig E hoje galera, é um vídeo extremamente top Já pega pipoca e vem comigo Bem galera, hoje o vídeo vai ser um tanto diferente Um tanto diferente por causa de vocês Que esse vídeo é um vídeo de agradecimento pra vocês Pelos 2.700 inscritos, tudo bem? A gente tá quase batendo 3K galera Então muito obrigado mesmo Muito obrigado a todos vocês, de coração Então, dando continuação ao vídeo Sem interrupções mais Eu trouxe galera Uma nova arena pro canal Vocês estavam me pedindo muito, muito mesmo Com razão, né? Porque aquela minha arena já estava um pouquinho velha Ela não estava mais Aguentando as nossas incríveis batalhas Então a gente tem que renovar um pouquinho Enquanto não chegam novas novidades Tudo bem? Que está vindo mais novidades por aí Pra você não perder nada Se você já for novo, já se inscreve Já deixa o seu like que apoia muito Arrebenta o dedo no like Senta o dedo no like aí E já ativa o sininho também Tudo bem? Que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo E bem, aqui está a arena Tudo bem, ela é uma arena caseira Que eu mesmo fiz, ó Essa parte aqui é uma parte reta Ela não é oca Eu achei até bom Por causa que pra base de ataque Eles ficam no stall aqui É muito bonito esse movimento Com base de ataque E essa parte aqui Vocês já estão vendo Algumas partes embranquiçadas Mas não é aqui em cima Tudo bem, é embaixo Onde eu colei essa arte aqui Muito linda Infelizmente ficou essas partes brancas Mas eu acho que é até contra a luz Se eu virar aqui um pouquinho Vocês não veem Um pouquinho mais Mas é por causa que está contra a luz Por isso que fica essas partes brancas Tudo bem? Mas ó Essa arena aqui Aquelas arena Essa parte aqui, né? Que eu acabei de falar pra vocês É aquelas partes de Quando você compra um bolo de aniversário Que vem tampando o bolo Aqueles lá Tipo aquele depósito de guardar Que fica Que deixa o bolo protegido Vamos dizer assim Sem muitas explicações agora Mas por quê? Por causa que é uma superfície Plana e lisa E é de plástico É um plástico muito bom Muito liso Que ele vai ter menos atrito Com as pontas de Beyblade E essa parte branca Que é Essa parte branca Que ao redor é papelão Pra quando Essa arena As regras dela Mudaram um pouquinho, galera Por quê? O Beyblade pode sair pra fora sim Essa parte aqui não é muito alta A ponto de Fazer com que o Beyblade Não saia pra fora Ele pode sair sim Se eu lançar muito alto Ele com certeza sai pra fora Mas se ele sai E voltar Tá valendo Mas tipo Vamos supor Que eu lanço um Beyblade Aí eu lanço outro E ele dá um knockout O Beyblade sai pra fora E ele fica lá Não volta Então o Beyblade Que nocauteou Ganhou, entendeu? Ganhou pro Lançamento pra fora da arena Tudo bem? As regras são essas Tipo as regras Das batalhas Do Imperador Bey Se vocês não conhecem Vão lá no canal dele Muito bom, apoio E bem Hoje pra gente testar Essa arena, né? Antes de eu Falar aqui os oponentes Que eu vou colocar hoje Pra batalhar nela Que a gente já fez alguns testes Essa parte aqui É o redor Que fica protegendo deles Não sair Na minha antiga arena Eles saiam pra fora Saia voando pra tudo Quanto é lado Essa é uma parte De papelão ao redor Um papelão redondo E não tem muito o que falar Essas partes aqui Eu só coloquei pra decorar Eu ainda vou decorar ela Mais, tudo bem E... Ó, tá aqui a skin Muito linda A skin muito linda mesmo Quando sei depois Eu estou querendo fazer Outra skin pra ela Tudo bem? Mas... Sem relação Vamos para os oponentes De hoje Os oponentes de hoje Vão ser muito bons Porque vai ser Vai ser o King Helios Versus o Variant Lucifer Tipo a batalha do anime Mais ou menos, né? Não sei se foi Esta batalha Não sei se foi o Helios Tudo bem? Vamos ter Lorde Spriggan Versus o Glend Ragnarok É, Lorde Spriggan Não esqueci até De falar os combos, galera Lorde Spriggan Com o combo Force E o Mej Ragnarok Com o Gravity E o Satellite Tudo bem? Vamos por aqui Na arena E o Helios Eu me esqueci de falar Com o O One B É, o One Balance, né? E o Evolution Evolution não Me desculpa Um Reboot O Reboot É One B Me desculpe mesmo, galera E o Variant Lucifer Vocês sabem Eu não posso colocar Combo nele É o combo padrão dele Com o Mobius Ah, galera E as linguetinhas Do meu Variant Lucifer Saíram todas, né? Eu achei até bom Porque ele fica Muito mais Ele repere muito melhor Os ataques Com o formato octagonal dele E vamos ter hoje O Death Diabolus O One E o Metal Wall E o É, o Não esqueci o nome do Drive, galera É, o Não esqueci o nome do Drive É, o Exceed Me desculpe aí O Exceed Vamos ter o Abyss Diabolus O, é O Yard Metal O One M Tudo bem? E vamos agora Para as batalhas E para a primeira batalha Vamos ter Variant Lucifer Versus King Helios Go! Então bora lá, galera Primeira batalha De dois pontos Três, dois, um Maravil Uou Bom dos impactos Do King Helios Jogou o Variant Lucifer Para fora da arena Muitas vezes Desequilibrou o King Helios Trocação de Tensana Uou Vamos ver Vai ficar para a resistência Iiii Mobius leva Mobius Nem É Nem sempre é um Drive Muito ruim, galera O Mobius até que é muito bom Vamos para a próxima Está 1 a 0 Bora lá para a segunda batalha Três, dois, um Maravil Jogou para fora Novamente King Helios É Variant Lucifer Repelindo muito bem E provando do que Ele é capaz, galera Ó Até tirou O frame, né Vamos dizer assim Do King Helios E dessa vez Quem ganhou foi Variant Lucifer Por 10 a 0 E vamos para a próxima batalha E para a próxima batalha, galera Vamos ter Abyss Diabos Versus Lord Spraygan Girando para A direção oposta Go! Na primeira batalha Três, dois, um Maravil Trocação Começou Bons impactos Do Lord Spraygan Abyss Diabos Está repelindo Foi jogado para fora Novamente Lord Spraygan Está indo atrás Não deixa Abyss Diabos Respirar Saiu Ah Ida Quase Galera Foi quase mesmo Que o Reard Metal Dava aquele lado No finalzinho Mas ó Resistência do Lord Spraygan Muito grande Vamos para a próxima 1 a 0 Para lá galera Para a segunda batalha 3, 2, 1 Vamos lá Bons impactos Abyss Diabos Está mais para o centro Foi jogado para fora Voltou Jogado para fora de novo Não tem como Espirar muito Até não Com a borracha Trocação Insana Abyss Diabos Nem trocou Galera 2 a 0 Vamos para a próxima Bem galera Me desculpe Por não ter gravado A próxima batalha Porque a minha câmera Parou de gravar Mas se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Não se esquece De ativar o sininho Falou Valeu E fui